Eee gente, olha só! Eita! Olha aqui! Oh cumpadre, nossa! Ui o rabo dela, ela bate o rabo pra lá! Olha aqui! Ui! Ai! Ai! E eu tô perto do lugar aqui mesmo! Eita! Tá perigoso aqui né? E o leite, quer sair leite não? Vamos lá no chão, leite! Bizerro mamou tudo! Bizerro mamou também, que horas são agora? Agora é cinco horas da tarde! Cinco horas da tarde gente, você acha que dá leite da vaca? Será que dá leite é bom? Ai! Ai! Mas mesmo assim gente, ó! Você moleque, você que pensa que o... O leite vem... É dentro do saquinho, da caixinha? É! Mas o leite vem da vaca! E a vaca é que dá leite! É esse leite que você bebe aí, que a tua mãe ferve! Vem da onde? Mostra aqui ó! Vem dentro dessas tetas! Sai pra essa veia aqui ó! Sai pra essa veia aqui e sai aqui! E olha! E o rabo da vaca! Geralmente tem que amarrar que senão você não consegue! Você não consegue aí! Então tá! Ó! Um prazer Chico! Prazer não! Chico não! Você é o mineiro! O mineiro aqui! E essa aqui ó! Como é que é o nome dela? Rainha! Vixe, põe isso pra lá rainha! Deixa eu dar um tchau pro... Pro Chico aqui ó! Esse aqui é o Chico! Que nós conversamos com ele! Chico, até mais! Até mais! Brigadão hein! Obrigado a vocês! Gente! Fica com Deus! Seja todo mundo aí! E agora vocês... Mãe, mãe, mãe! Que! Que! Que!